Eu vou telão, eu vou telão da verdade porque a informação aqui não para porque nós temos o maior volume de informação Cláudio Rocha tá voltando, olha ele aí, vamos lá Cláudio Pois é Douglas, de volta para informar que a Cadepol está realizando um curso de sobrevivência policial começou ontem e segue a testa sexta-feira quem traz os detalhes é o vice-diretor da Cadepol, o Adriano Bandeira Adriano, boa noite, seja bem-vindo ao Cidade Alerta Na prática, como funciona esse curso? A Secretaria de Segurança Pública hoje fortalece uma grande parceria através da Cadepol com o Ministério Público Federal, com a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar Estamos treinando esses policiais para que numa situação de violência urbana diante de um episódio onde esse policial esteja no seu momento de folga no momento com seus amigos, seus familiares ele tem a técnica necessária para que ele evite esse episódio e esse episódio ocorrendo ele saiba qual é a melhor forma de reagir a essa situação o que a gente pretende aqui é mostrar a ele que o mais importante de tudo é a prevenção é você ter técnicas de comportamento que evitem esse episódio violento principalmente na situação em que esse policial esteja de folga Essa é a quarta edição do curso, quantos policiais já foram formados? Formamos 80 policiais civis e agora uma turma com 20 policiais e um integrante do Ministério Público Federal Adriano, existem dados sobre policiais que lamentavelmente morreram em momentos de folga? Para a gente isso é triste, no Brasil está aí crescendo a galope e no estado de Sergipe nos últimos três anos morreu 26 policiais militares, entre militares e civis e para a gente e para o secretário de Estado de Segurança Pública e para o diretor da Cadepol isso foi um dado importante, acendeu a luz e uma preocupação para que formassem instrutores aqui na Academia de Polícia que tivesse técnica suficiente para que a gente possa mostrar a esses policiais que existe um comportamento que você aplicando ele a técnica correta você pode evitar um episódio e se ocorrer o episódio você vai tanto se defender como defender a sociedade naquele momento O curso acontece durante todo o dia? O curso é desgastante, o curso acontece durante todo o dia amanhã no final com o simulador à noite então é um curso bastante desgastante, mas a gente sabe que o policial que passar por esse curso está mais preparado para conseguir sair vivo de uma situação de violência Recentemente teve o caso lamentável da Sargento Eliane lá no Conjunto Orlando Dantas Isso, inclusive nós analisamos caso a caso, sem o objetivo de fazer um julgamento se o policial tomou uma atitude certa ou errada mas porque a gente pega essas experiências e traz para a sala de aula e traz para o stand mostrando que alguns tipos de comportamento, inclusive agir ou não agir andar armado ou não andar armado é uma questão de escolha mas a gente mostra algumas técnicas que evitam esse tipo de reação reação sem técnica que pode ocasionar algum tipo de resultado negativo para o policial A gente espera que isso não ocorra e é para isso que a academia de polícia está aberta não só para os policiais civis, mas para toda instituição que lida com segurança pública Adriano, muito obrigado pelas informações, um bom curso a todos Douglas, eu volto com você e daqui a pouco com mais informações Está disposto, está bem, daqui a pouco você volta Obrigado Adriano